Você que está vendo esse vídeo no YouTube, nesse vídeo irei ouvir 4 músicas do álbum do Gabriel Rodrigues, ok? 4! Hoje apenas 4! Você que está vendo esse vídeo no YouTube e quiser ver a reação ao vivo, aparece na minha live à noite, tá? Eu geralmente abro live às 6 da tarde, entre 6 e 7, onde eu vou ver as outras 5 músicas, tá? E esse react vai sair no dia seguinte, eu estou gravando isso aqui na terça-noite, esse deve sair quarta-meio-dia. E aí os outros 5 músicas, o react dessas outras 5 músicas vai sair na quinta-feira, mas serão gravadas quarta-feira à noite na live, tá? E vocês que estão na live, vocês também estão avisados, amanhã, no início da live, vou ver as outras 5 músicas do álbum, ok? Vocês estão avisados, mas sem mais enrolas, vamos começar com Toretto em 1, 2, 3. Ok, meu microfone está no volume bom. Peraí, é impressão minha, ou isso aqui são as 9 músicas, o nome das 9 músicas desenhadas na arte? Eu acho. Toretto da D.Pul Heisenberg. Não me falem, deixa eu descobrir sozinho, esse aqui eu não sei, não me falem, rei do crime, Penny, caralho, Nemesis, Pratos, e esse último aqui seria Doutor Manhattan? Esse aqui me lembra Doutor Who. Em Tóquio. Não sei o que devagar, igual Velozes Furiosos. Acelerando demais, mano, eu tô correndo igual o tempo Morromco que o Mustang faz, mano, eu tô tipo Toretto Acelerando demais, mano, eu tô correndo igual o tempo Morromco que o Mustang faz, mano, eu tô tipo Toretto Que postura vocal é essa, Gabriel? Na moralzinha, vamos conversar aqui Que agressividade toda é essa, Gabriel? Quem foi que te deixou desse jeito? Quem foi que te deixou desse jeito? Que agressividade toda é essa, Gabriel? Morromco que o Mustang faz, mano, eu tô tipo Toretto Acelerando demais, mano, eu tô correndo igual o tempo Morromco que o Mustang faz, mano eu tô tipo Toretto Um zoológico de notas é borracha no asfalto Tem infórdrio, meu motor tem mais de mil cavalos Já passamos mais de cem mil KM hudas E na cara dos inimigos rolados a marca do meu solar Eu não saio nem que o beat, man Cês tão careca de saber que eu sou o hit, man Uma mistura química de Walter White com insanidade Jesse Pinkman Mano, é complexo, meu som bate igual morro no plexo Vendendo mais que coca lá no cartel do Mexico Seu rapper favorito é farmacêutico médico Tá só te receitando esses raps genéricos Mas cê não lê a bula, eu trouxe a cura Tranquilão no meio dos raios igual que lua Eles perguntam qual é a sua Poucas ideias Mas se resolve na rua Acelerando demais Mano, eu tô correndo igual o tempo Morro um pouco que o Mustang faz Mano, eu tô tipo Toretto Acelerando demais Mano, eu tô correndo igual o tempo Morro um pouco que o Mustang faz Mano, eu tô tipo Toretto Toretto E aí, chat? Cês querem que eu coloque vocês na tela Pra vocês compartilharem as suas opiniões sobre a primeira música ou cês querem que eu já rushe? Cês querem Compartilhar a opinião de vocês? Ou eu pulo logo pra próxima? Enquanto eu tô comentando Meu Deus, cês não querem nem dar tempo de eu comentar a música, porra? Beleza Cês tão apressado demais, gente Aproveita, tá ligado? Eu não tô com pressa Eu tenho tipo 40 minutos Eu tô planejando ver essas 4 músicas em 40 minutos, tá ligado? Calma, pô Eu não vou ver tudo hoje, default Vou ver só 4 músicas, tá ligado? Mas, particularmente Esse climazinho de Toretto Já dá pra mostrar um pouquinho do que ele vai entregar, né? Essa agressividade no... Nos vocais Já pra mostrar que ele tá querendo realmente botar pra fora algumas coisas que ele tá sentindo Obviamente a gente vê muito disso em alguns 7 minutos records Mas essa agressividade na voz do Gabriel Eu acho que eu não me lembro de ter visto em 7 minutos records antes Apenas nos nerd hits Dele interpretando personagens que tem esse tipo de comportamento Mas algo totalmente natural Algo totalmente autoral Que eu me lembre Foi a primeira vez Quanto mais pra frente o álbum mais pesado fica? Veremos então Veremos Bora pra Deadpool Mas acho que nem tem muito... Quer dizer, é Deadpool? É Deadpool a próxima, né gente? Por que que tá me recomendando o Heisenberg com a terceira, porra? Ah, tá O quarto é meu malvado favorito Só que Eu não consegui notar A segunda A segunda E o chat aqui tá como? Minha favorita Minha favorita Minha favorita Só bora Deadpool Por favor Deadpool é cômico Deadpool é pesado, mas cômico Traz uns point line engraçados Traz uns trocadilhos De comédia pra nós Vai Gabriel, vamos? As músicas também são tão boas Se você não escutar no YouTube Bom, eu não sei se eu não escute Só incorpora Por favor Allow me to show you something Esse beat, meu Deus O peso desse beat, meu Deus Jesus Nem o flow É o peso desse beat Calma, deixa eu voltar 10 segundos aqui Deixa eu voltar 10 segundos Pra me preparar psicologicamente Pro que vem por aí É dedo do meio Pra fora da nave Pros bico É F*** Eu faço o tempo É azul Se eu passar no débito Queto Esqueva os novidades Tabe na minha clã Não me chama de Porra Eu tô faço filme Sangrento Aproveito quem tá gravando E porra Prozação Fica bom Só quando eu bote A graça das piadas Porra Porra Melhor vocês pararem De falar da minha Minha camisa Tá vermelha Com o seu sangue Meu filho Te cega Sou uma flash E tem quem Fale que eu não jogo bem Só chifão do Tekken Hey A ti Sem sem Muita calma Tô bem Pego nota de cem Tô bem Faço um tira Tensei Não copio o que eu sei Abacaxi Tentem Flow tipo juriquen Corta do seu rap Abacaxi Hoje eu tô Beleza Essa cadência Muito gostosa de ouvir Cadê? Cadê o momento que ele começa? Aqui Vamos voltar F***-se Tem quem Fale que eu não jogo bem Só chifão do Tekken Hey A ti Sem sem Muita calma Tô bem Pego nota de cem Tô bem Faço um tira Tensei Não copio o que eu sei Abacaxi Tentem Flow tipo juriquen Corta do seu rap Abacaxi Hoje eu tenho show Vou pro Japão Muito rico Que é maleta Com milhão No avião Toca Toca o gol Beleza Do meu Milionário Também Mercenário Meu rival Virou Meu funcionário Mas achou Que pra mim Era par Eu vou enterrar Mais um otário Eu sou Dead Bull Me tomando Um Quem traga Minha crew Mas seus versos Ainda tão cruel Mano Egana A lota Fé E fé Pros demais Se trombarem Como é Que Vocês vão Cair Pra Atrás Isso Não é Video Game Morre ou não Volta Cara O O O peso Desse instrumental É bizarro E aguenta aí Chefe Eu acabei de perceber Que eu preciso Fazer uma coisinha Aqui Pra vocês Não vai mudar Nada Mas o áudio Tava indo Pra camada Errada Tá Agora Senta na camada Certa Chega perto O bagulho Fica sério Não existe dialeto Lança granada Fumei o papo reto Dentro do gatilho Confio o sol de tiro Foda que eu não miro Eu tô da frente a três Segue no meu vidro Segue no caminho Eu vi um inimigo Eu tô bem Eu sou lei Mas proteína Que o pote é de ué Não sou uma bala Eu tenho bem mais Sem seu squad Pela terceira vez Afiei a lâmina Samurai Cano da 12 Eu sei Porra Vocês são lentos demais E daqui Eu nunca errei Eu não sou do tipo Que na segunda chance Eu arrepiei de leve aqui Eu vou deixar esse beat Até o último segundo Eu deixei esse beat Até o último segundo Olha Por mais que as plantlines Dessa música Tenham sido pesadas Pra caramba O beat consegue Ser mais pesado ainda Christian Obrigado pelo seu subcomprime Mano Seja bem vindo Que beat Meu Deus Que instrumental Que peso Tá ligado Com 10, 15 segundos Eu já tava Impressionado Velho Já tava sentindo A vibração aqui Tipo no No ouvido Tipo com gosto Velho Bom demais Não sei se vocês notaram Gente Que Em certos momentos Da música Teve uma troca Do Do som da caixa Porque obviamente Você pode usar Vários tipos de caixa Diferente E Essa troca De caixa Justamente no momento Em que o flow dele Ficou um pouquinho mais lento E até o beat Madara Obrigado pelo sub Mano Pelo sub Vai ser dois meses Na hora que Rola essa troca De caixa Ih lá vem Veremos Dark Rain Veremos Como eu tô falando aqui Gente Essa troca De caixa Justamente No momento em que Ele dá uma leve Desacelerada No flow E o beat Fica um pouquinho Mais leve Também No final das contas Causa E cria Uma dinâmica Diferenciada Nova Pra música O que faz com que O beat Não se torne Tão Monótono assim Do início ao fim Essas pequenas trocas Ter esses pequenos detalhes Esses pequenos cuidados Com o instrumental Cara Justamente pra poder Criar essas dinâmicas Criar Esses elementos novos Pra aprender a atenção De quem gosta De prestar atenção Nessas coisas Que é o meu caso Eu adoro prestar atenção Nesse tipo de coisa Então Eu só agradeço Tá esse beat Incrivelmente Forte Na moral Essa referência Eu entendi Mas Eu não quero Entrar no mérito De falar Sobre treta Até porque Eu não estou envolvido Na treta Opa Fausto Obrigado pelo resub Pô Pelo gift sub E eu honestamente Não quero me meter Em treta De outras pessoas Tá ligado Não quero Quero ficar quietinho No meu canto Eu sou o praticante Do desboísmo Tá ligado Se dependesse De mim Não existiria Nenhum tipo De treta No mundo Opa Rick Obrigado pelo seu resub Mano Cinco meses Agora Vai Ô Bote Sério Sério isso Bote Que você vai Me trollar Ó Nesse momento Que eu estou falando Finalmente Eu tive que enrolar Para esperar o Bote Falar o incrível Pegou É pegou level 2 Fausto Pegou level 2 Agora obrigado Pelos beats Tá E aí pinheiro Tudo bom cara Seja bem vindo Podemos ir gente Para a terceira Podemos ir Para a Heisenberg Ou não Vamos para a Heisenberg Uh Só bora Ou O O carequinho Insano Vai conseguir Passar bem A energia Do outro Carequinho Insano Ou não Só vamos Será que essas músicas Também são tão boas Se você não escutar No youtube Bom Só tem um jeito De descobrir Link na descrição Para onde é que a gente Está indo com esse instrumental Ok É só um Tá Essa metanfetamina É azul igual Ice Aparecendo episódio De Breaking Bad Do careca E eles dizem Que eu sou Walter White Mano Acho que eu tô mais Pra Heisenberg Essa metanfetamina É azul igual Ice Aparecendo episódio De Breaking Bad Do careca E eles dizem Que eu sou Walter White Mano Acho que eu tô mais Pra Heisenberg Mais uma vez Esse ser humaninho Puxando Esse tom mais grave Da voz dele Tá trazendo seriedade Que é muito Do Walter White É mais do Walter White Do que do Heisenberg Nessa seriedade Essa fala assim Desse jeito Cara Eu tô até curioso Agora que eu parei Pra pensar Amanhã né Quando a gente For ouvir O Rei do Crime Será que vai ter Alguma referência Ao Vanessa Mas só vou descobrir Isso amanhã Vamos lá E eles rumam ao topo Mas não alcançar Essa é mais uma Que eu peguei ali Indireta Tá Minchester Eu tô disparando Eu tô disparando Pega Grande Investe Em Los Paios Hermanos Tá rolando Química Dentro do carro Mustang Igual Lídia Tô Envenenado Tô Doidão De Deixa eu só voltar É Um Fryzinho Gostei da textura Chuva de referências Deixa eu acabar a música Mandaram Que a gente vai falar Um pouquinho Sobre isso Quer checar na conta Faz Blim 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 Eu explodo Igual Gus Frim Buracos de bala No meu carro Tá tudo uma loucura Como essa pizza Foi parar no telhado Como que essa doida Veio parar do meu lado Tá tudo errado Igual acordar pelado No mercado Eu sou patrão Uma escalera Na sua defende Que eu ganho um milhão Tudo de dentro Do meu trailer Que eu sou chafão Da última fase Desse game Não Esse é meu nome Bitch Eu sou O que toque Uh Uh Esse fake B Tipo Esse Mini drop Caindo no contratempo Uh Vamos agora É nesse exato momento Que Muitas pessoas Irão me xingar Tava demorando Pra esse momento Chegar Em um react Dos 7 minutos Novamente Mas Eu nunca vi Breaking Bad Quer dizer Eu comecei a ver Mas eu percebi Que não era uma série Pra mim Não era uma série Que ia me agradar Eu cheguei a terminar A primeira temporada Mas 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 Conheço uma boa Parte da história E uma boa parte Dos personagens Porque Breaking Bad Faz Uma parte Tão grande Da cultura pop Que é meio impossível Você não saber O que tá acontecendo E segundo Eu ouvi Vários Podcasts Sobre Breaking Bad Porque são Podcasts De pessoas Que eu gosto Que eu escuto Não importa o assunto Por isso Eu peguei Muita referência Eu queria parar Eu esperei A música acabar Só pra poder Falar pra vocês Por mais Que eu nunca Tenha parado Pra assistir Breaking Bad Eu conheço Uma boa parte Da história E uma boa parte Dos personagens E por incrível Que pareça Eu consegui notar Várias e várias E várias referências Várias Tá Eu consegui reconhecer Todos os nomes De personagens Que foram citados Tipo A Skyler O Gus Fring Só pra dar Alguns exemplos Por mais Que eu não tenha Assistido a série Por mais Que a série Não seja Pra mim Eu peguei As referências Tá ligado? Então Calma Mas eu sempre Gosto de ser Honesto com vocês Entendeu? Eu não vou ficar Mentindo pra agradar Ninguém Por isso que eu estou Falando Mesmo que eu não Tenha assistido Eu peguei As referências Ah Thanos É só porque Eu nunca assisti Breaking Bad Quer dizer Eu assisti Breaking Bad Mas eu dropei No final da primeira temporada Literalmente Meu primo Hypo tanto A série Sabe? Quando eu me mudei pra cá Isso foi Eu me mudei pra cá 2012 Opa Enzu Obrigado pelo resubir Mano Dois meses Até porque Gente O Breaking Bad É uma das séries Favoritas Do meu primo E pra quem Não lembra O atual Moreno Joga Que é onde eu posto Os melhores momentos De gameplay Aqui da live E tal Se chamava Antes Los Primos Hermanos Porque tipo Era o canal Que era Eu e meu primo Em referência A Los Polhos Hermanos Por mais que eu nunca Tenha assistido a série Eu conheço muita coisa Gente Calma É que nem Boruto Tá ligado? Nunca assisti Mas eu conheço Muita coisa É literalmente Pra fazer Mesma correlação Do que Tipo Entre Boruto E Breaking Bad Ali Tá ligado? Nunca assisti Nenhum dos dois Não pretendo Assistir Nenhum dos dois Mas eu sei De muita coisa Sobre Porque eu fiquei Curioso Pra pelo menos Saber Sobre as coisas Pra poder ter Tipo Conteúdo Pra conversar Com os outros Até porque Tipo É uma das séries Favoritas Do meu primo Né? Que é tipo Meu melhor amigo Do mundo Iago Isso eu já falei Um milhão de vezes Iago Eu abandonei O escritório Eu precisei Abandonar o escritório Não é que eu precisei Eu escolhi Abandonar o escritório Até porque Eu faço tudo No computador aqui Então Por que? Tá ligado? Mas Vamos pra próxima Em que dia São os reactes? Que isso? Vem Muito obrigado Por eles subir Então Pepperoni Não temos Dias fixos Eu não peguei Pedidos ainda Vento Não peguei Pedidos ainda Temos mais um Vídeo do set Pra ver agora Que é o meu Malvado favorito Tô até abrindo ele Aqui agora E aí A gente vai ver O vídeo Da final Da Copa do Mundo De Beatbox Que foi postado Hoje O campeonato Rolou Em dezembro Teve Foi ao vivo E tal Mas eu não assisti A live Por mais que eu tivesse Num dia que eu poderia Ter assistido Pra guardar Minha reação Pro momento que o vídeo Fosse postado Não sei Quem ganhou Até agora Não sei Quem é o atual Campeão Mundial De Beatbox Mas a gente vai ver Logo depois Dessa próxima música Do Gabriel Depois que eu vi A final do Mundial De Beatbox Aí a gente Aí eu vou pegar Os pedidos Da live Do chat De quem é sub Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Para meu Malvado favorito Em um Dois Três E aí Wallace Tudo bom? Hum O Pinheiro Pode ficar Tranquilo Aqui nessa live Todos nós Defendemos A opção De não ter Assistido Boruto Pode ficar Tranquilo Vai Dizer Para os seus pais Que eu nunca Fui bom demais Para você Vai O que eu quero É paz Aprender um pouco Mais a viver Sozinho aprendi Que as pessoas Só querem Sogar sua energia Não sentem na pele A vida é uma prova Difícil Um teste Quem vai falar Para mim Que essa merda Não é uma série Eu filme Suspense no ar O peito Aperta Falta Arno Pumo Para falar Tristeza Entalada Na garganta É pior Com a tortura O coração Tá machucado Mas eu não posso chorar A vida é um rio O caminho da morte Eu não levo Mulher Esse dinheiro Só leva a mim Mesmo Tenho que perdoar Meus erros Para enfim Conhecer o caminho Que mereço Até quando Eu vou fingir Que eu tô feliz O que aconteceu Comigo Você me odeia E me ama Ao mesmo tempo Eu sou Cru Seu malvado Favorito Seu malvado Favorito Eu estou Calma Ok Agora que acabou O refrão Eu tava esperando O refrão acabar E eu não queria Parar no meio Mas eu estou Arrepiado E lacrimejando Ao mesmo tempo Não tá saindo Lágrima Mas meu olho Encheu d'água E eu estou Deveras Arrepiado Caraca Muito Pesado Muito Pesado E Honesto Engraçado Eu vi um desenho Que me inspirou Hoje Falava Que temos Que aceita Que estamos Morrendo Aprendendo Sempre a se conhecer Entender Que nós somos Por dentro E por fora Sou mais uma casca Que toda hora Chora Nem todo mundo Aprendeu Dessa forma E na balança O passado Pesa mais do que o agora Mas eu já me conheço Há tanto tempo Que não sei mais Se estou vivendo Por mim mesmo Por aqueles Que eu não devo Vida não entendo Tô na sua mão Sou brinquedo Me devolvi pro Andy Eu cheguei no The Andy Eu sou um homem Que não sente Não teme Que não construiu nada Me falando Pra olhar pra frente Na terra é o inferno Já tá ficando quente Gente, tente Lama incondicionalmente E de repente E acaba pra sempre Prova pro corpo Que é sua Mede, mede E mede Mas o dia normal Não dá pra piorar Eu sou cara mal Isso não vai mudar Mas é surreal Viver uma vida Sinto idiota Que não consegue amar É a minha favorita Até agora A minha favorita Até agora Dá pra sentir que essa vem do fundo Do coração Dá pra sentir que essa vem do fundo Do coração Bizarramente boa Pra caramba Pô Killer As próximas só amanhã As próximas só amanhã Eu vou até explicar isso aqui Tá Porque Pouca gente sabe disso Até porque não é um tipo de assunto Que eu converso com tanta facilidade Ou com tanto costume De uns anos pra cá Gente Eu meio que Perdi a vontade Perdi o gosto De ouvir várias músicas Do mesmo artista Em sequência Tá Eu amava Simplesmente abrir um dia E pensar Hoje eu vou ouvir Só meu Paramore Hoje eu vou ouvir Só a Vindade Sevenfold Hoje eu vou ouvir Só Metallica Eu não consigo Mais sentir Esse gosto Sabe Eu tenho até medo Que quando o álbum Do Paramore Foi sair em 2022 Graças a Deus Eles anunciaram O sexto álbum Que é minha banda favorita Pra quem não sabe Eu vou ter que ouvir o álbum Em Dois ou até mesmo Três dias diferentes Eu virei tipo Um dependente Do aleatório Então Eu só escuto Eu prefiro Escutar Tipo Poucas músicas consecutivas Do mesmo artista Pra não correr o risco De eu ficar tipo Enjoado Ou saturado E principalmente Pra react Tá ligado Pro meu primeiro contato Prefiro ouvir aos poucos Uma música aqui Outra música ali Por isso que eu tomei Essa decisão Entendeu De ouvir Quatro hoje E aí ouvir Os outros As cinco amanhã Não Iago Eu vou postar Separado Eu vou postar Separado mesmo Tá ligado Porque se não Basicamente Se eu não postar Esse vídeo Literalmente Na Quarta de manhã Quarta Umas da manhã A minha live Na quarta de noite Vai ser Cadê As outras Músicas Moreno Você tá começando Da quinta Cadê o react Das outras quatro Eu quero ver Então Eu preciso Balanciar bem As coisas Aqui Entendeu Mas fiquem Tranquilos Tá Ativem as notificações Da live Eu geralmente Abro live Entre as seis E sete Da noite Então fiquem De olho Eu vou dar Um tempinho De dez Quinze minutos Pra galera Chegar Vamos trocando Ideias Assim Quando eu perceber Que a galera Chegou Quando estabilizar Assim um bom Número Aí eu parto Pra ver As outras Cinco músicas Do álbum Tá E não tem E é aí Tipo Entrem no servidor Do discord Gente Pelo amor de deus Porque a notificação Do discord Ela funciona muito melhor Do que a notificação Da twitch Tá bom Mas É isso Mano Meu malvado Favorito É a minha favorita Tá Eu sei que É um trocadilho Idiota Mas Das quatro Que eu vi Foi a que eu mais gostei Porque Opa Levi Muito obrigado Pelo follow Porque pra mim É a que eu senti Que foi mais De dentro Do coração Entendeu Que foi mais Tipo Do fundo Da alma Que ele precisava Botar pra fora Sabe Eu acho Que as outras Três Elas trabalharam Mais com a Com a criatividade Do Da própria lírica Do Gabriel Pra fazer Trocadilhos Punchlines Com relação A esses personagens Específicos O Floreto Da Edpuyo Heisenberg Mas Essa música Quatro Ela é mais um desabafo E por mais Que eu não seja Muito fã De músicas Tristes Pra baixo Assim Eu adoro Músicas que são Tipo Desabafos Pra caramba Eu adoro Músicas Que tipo Você sente Que a pessoa Tá botando pra fora Algo que ela não Aguenta mais Prender dentro dela E eu senti Completamente isso Vindo de meu Malvado Favorito Mas é isso Foi algo Eu sei Espero que você Fique mais aqui Tipo Que você fique aqui Mais vezes Veja mais lives Aqui tá Mas é isso Você que tá vendo Esse vídeo no Youtube E tenho que agradecer A vocês né Por ter me aguentado Por 34 minutos Não é mesmo Até a próxima E eu fui